Fala aí galera, bem-vindos ao canal de Tony a mais um Jogaço. Galera, hoje trago The Takeover. Um jogo aí baseado nos jogos da década de 90, como Final Fight e muitos outros. Era aquele esquema de luta lateral, sempre andando para a direita. Tartarugas Ninjas também e tudo mais. Você tem a possibilidade de jogar em dupla aqui também, local. E está muito bom galera. Sem mais delongas, ele tem algumas opções aqui de linguagem, mas não tem em português. Bom, vamos ver quem a gente tem aqui. Três personagens. Nesse momento tem um aqui bloqueado. E tem uma forma de jogar com os três ali passando. Bom, esse aqui é bem lentão, esse é o mais equilibrado e essa é a mais rápida. Então vamos pôr a poeta, o mais equilibrado. Legal que a história é nesse estilo quadrinhos, muito bem feito galera. Uma qualidade muito boa dos gráficos também. Bem bonito, bem agradável de se ver. Olha só. Vou pegar um ponto de se ver. Sim. 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 Não há sangue? Não, não que eu posso ver. Mas há uma luta. Cops de minha precicleta estão sendo mortos. Tem que ser quem está atrás da nova guerra. Nós levamos ela em quando ninguém outros. Ela é nossa filha, Ethan. Certo, ela é. Vamos lá no 5º e Marcellas. Eu sei onde nós vamos ter algumas respostas. Deve ter contato com o Conor? Você precisa perguntar. Ele sempre está preparado para uma luta. Nós vamos ter ela de volta, Megan. Eu soube. Eu sei que nós vamos. Até lá. Vamos lá. Vamos lá enquanto acima só. Começamos até lá. Vamos lá. Vamos lá. Se assistiu realmente exatamente o nossoаниlação, a gente tem algumas monte deakmas. O que vai entrar pra qualquerяли? Essa milhares está avedade, Não, não. Uma av exempla desura né. Uma avó. Eu não errei. Opa, temos um ataque que já amassamos a caranga, né, ataque de chute, ataque de soco, dá para quebrar os itens, o cenário, os nossos clássicos inimigos, né. Ah, tem aquele esquema de dar para segurar o inimigo também, o novo parceiro. Se vocês olharem, galera, ali na parte inferior da vida, né, no lado superior esquerdo, vocês vão notar que tem uma barrinha de super, né, que ela vai enchendo aí aos poucos. E aí 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 E aí, Milani. 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 Ah, então tem uma outra barra de especial ali, galera. E aí, Milani. 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 Caracas! . 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 Bom galera, acho que já deu aí pra vocês entenderem um pouco sobre o jogo, né? Aquele mesmo estilo clássico que já conhecemos Uma melhora gráfica absurda, né? Bom, gostei muito do jogo Eu, aliás, eu gosto desse estilo de jogo Mas é isso aí, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço e até a próxima Fui Opa, agora tem até um... Uma morte, né? O que vai ser? Vai tomando agora, acabado Beleza galera? Um grande abraço e fui Eu morri ainda Haha No Opa 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 Opa